Você não tem noção. Aí eu tô dormindo bem, viu? Tá dormindo bem? Esse colchão dele, que ele tinha aí, dava dor nas costas, dava dor nisso, dor naquilo. Ele acordava várias vezes na noite, acordava com dor. Agora que esse colchão que ele ganhou... Ai, menino, olha. Vou falar pra você. A vida do vovô mudou. E é assim, pessoal. Vou falar pra vocês, ó. A verdade pra vocês, ó. É o seguinte. Se eu falar pra ele, ó. Eu vou te comprar um colchão, ele não quer. Não vai gastar vela com um defunto ruim. Sabe? Tudo que vai... Mesmo que a gente vai comprar pra ele, tudo tem que ser feito na base agora de que, ah, você ganhou, entendeu? Tem que falar assim, ah, você ganhou, vô. Porque ele é complicado, cara. Ele é complicado pra ganhar as coisas, pra aceitar as coisas. Pensa num vovô complicadinho. Nossa, enjoado, hein? Enjoado. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau.